O Tribunal Supremo negou o pedido de liberdade condicional do arguído Augusto Tomás, ex-ministro dos Transportes, condenado a sete anos em um mês de prisão após reformulação do cúmulo jurídico. Detido desde setembro de 2018, Augusto Tomás atingiu o meio da pena em abril deste ano. Na sentença a que Angop teve hoje acesso, o Tribunal Supremo refere que rejeita o recurso porque a pena é branda para a conduta tão grave como a assumida pelo arguído. Em agosto de 2019, o ex-ministro Augusto Tomás havia sido condenado a 14 anos de prisão maior na sequência do caso CNC por dentro do caso Conselho Nacional de Carregadores. O caso CNC surgiu na sequência da publicação dos resultados do relatório da Inspeção Geral da Administração do Estado, IGAI, realizada no Conselho Nacional de Carregadores, instituto titulado pelo Ministério dos Transportes. Dentre as várias irregularidades detetadas, destacam-se casos de nepotismo, peculato e corrupção em grande escala e indícios de criminalidade organizada. Obrigado. Obrigado.